A Praça dos Imigrantes recebeu uma organizada estrutura para a 6ª edição do Arraiá da Faculdade de Rolim de Moura, que contou com diversas barracas e espaço para a área de alimentação. Nós nos preparamos bastante para a realização dessa festa, depois da pandemia, a primeira festa, o primeiro Arraiá aqui de Rolim de Moura, então nós estamos bastante satisfeitos, a festa está linda, os acadêmicos, os colaboradores da Farol se empenharam bastante para que esse momento pudesse acontecer, momento bastante esperado, é a nossa primeira festa no modo presencial, digamos assim. Promovida pela instituição rolimourense e organizada pelos acadêmicos, o Arraiá da Farol neste ano novamente realizou a festa na Praça dos Imigrantes, que ficou completamente decorada com a temática junina. Todos os Arraiás da Farol, nós premiamos as melhores barracas, e as barracas, é importante dizer que toda a renda, todo o lucro da barraca fica para os acadêmicos, para que eles investam na formatura deles, a Farol paga todas as despesas, nós arcamos com essa festa aqui, com o custo da festa, mas o lucro fica todo para os nossos acadêmicos. Acho justo, eles se empenham bastante, e além disso, nós premiamos a barraca mais bonita. É a primeira festa junina, é uma responsabilidade enorme promover uma festa pública e receber uma quantidade tão grande de pessoas, destaca a Marilisa. O clima não ajudou hoje, quando, enfim, começamos com a decoração já era no fim da tarde, mas graças a Deus conseguimos, nós já tínhamos tudo preparado na Farol, foi só chegar e instalar, e conseguimos, graças a Deus, Deus nos presenteou aí com um bom tempo agora à noite. Marilisa ainda destaca, nós gestores temos a oportunidade de ver a importância da Farol quando realizamos um bom trabalho em eventos festivos, com sucesso de público, como foi no Arraiá. A festa está muito bonita, vamos ter as quadrilhas agora, agora a quadrilha com o pessoal da melhor idade, depois teremos a quadrilha da faculdade, a quadrilha maluca, e gente, tem muita coisa gostosa para comer. A festa está linda, enfim.